Olá amigos de Pirapemas, não poderia deixar de expressar neste Dia Internacional da Mulher a minha homenagem a todas as mulheres pirapemenses, mulheres da sede, mulheres da zona rural, mulheres guerreiras que fazem parte do desenvolvimento da nossa cidade. Dizer a vocês que vocês são pessoas especiais na nossa vida, mulheres de luta, mulheres que com força, sabedoria e determinação mudam o dia a dia, não só da nossa cidade, mas enfim da família, mulheres que cuidam das suas casas, mulheres que lutam para que possamos ter dia a dia melhor. Dizer a vocês que neste Dia Internacional da Mulher, que é um dia especial de todas as mulheres, não só o dia internacional, mas todos os dias é um dia especial para todas vocês. Deixo aqui o meu abraço, o meu sincero carinho do amigo do Natinho Frazão. Tchau, tchau.